Bem, vou aqui a casa do meu amigo Floriberto o Floriberto que mora na rua dos Moinhos vou ao menino dele, que ele diz que o menino mija e o Floriberto, já conheço o Floriberto, sei lá, há mais de 50 anos o Floriberto é do meu tempo dos velhos tempos da Serra de Santiago ou do nosso Barro da Lata já conheço o Floriberto há 53 anos ele agora mora na Algualva já há uns anos e eu também moro aqui perto dele então ele convidou-me para ir ali acima olha cá estou eu, aqui na ponte da Algualva e se agora tem sido, nesta altura tem sido meninos e mais meninos o que vale é que eu... é beber bocachinho se não estava bem amanhã ai Algualva, Algualva que tantas vezes que andei aqui, rapaz novo com 19, 20 anos vê se arranjava aqui umas namoradinhas aqui para cima ainda se arranjou algumas havia aqui raparigas bem perfeitas só que os meus tempos já passaram, filha da mãe, tal pena, tal pena ai quem tivesse agora 20 anos e soubesse o que sei hoje crede, crede e cá estamos, Rua dos Moinhos deixa-me ir aqui atrás, quer ver aqui a ribera da Algualva essa frescura o vento partilha aqui uma olha que frescura aqui na rivera da Algualva os gajos arranjaram isso aqui já há uns anos com as asas isso foi quando há uns anos que houve aqui umas cheias aqui na Passa Ribeira e o governo mandou arranjar isso fizeram aqui a parede e com a e com essa armação aqui ficou porroês isso agora, essa daqui vai levar vai levar muito tempo para sair daqui o trabalhão que está aqui para fazer isso isso é antigamente desde olha cá as hortinhas até lá abaixo à ponte isso era tudo era tudo trabalhado essas hortas ai isso é a terra das peras das águas límpidas o meu amigo Nuno o Nuno com certeza que brincou muito aqui também nestes lugares isto com sol este sossego esta calma da maneira que a gente vê o mundo aí para fora isso é o o o o o o o o e o o Isso ficou bom Deu um bocado de trabalho Para fazer isto tudo Isso está feito até lá abaixo Este sossego consola Passa paz O mundo tem problemas E então um gajo aqui Nessa ilha terceira Nesta paz Neste sossego Está ao pé no mundo Não está todo assim Verdinho E as pessoas já viverem E paz e alegria Vamos mais a comer um alaranjinho Chate Shut up. Oh. O meu amigo também tem galinhas. Oh tem galinhas também. Ah que já vou levar uma dúzia de ovos para casa. Já já. Olha que galvenuito que está ali. E as galinhas estão na idade de pôr também. Já vou pedir uma dúzia de ovos. Deixa-me ver se tem muitas galinhas. Quanto mais galinhas eu tiver, mais ovos eu peço. Oh que maravilha. e se consola esta calma, este suego a natureza ter tempo para ver essas coisas ver o mundo ver a beleza consola ter tempo para ver essas coisas e para ter qualidade de vida não é para todos tal pena opa olha o que estou a ver aqui já estou a ver uns ovoins olha eles ali elas põem assim mesmo em cima da terra ai que belo ovoinho que está ali natural olha outro ali deixa-me ver deixa-me ver onde é que eu estou a ver olha ele ali entre-me da oh já estou a ver que tem que tem coisa para a ceia já estou a ver que tem ovos para a ceia tem tem o Floriberto está a me arranjar uns ovões dessas galinhas que estão aqui a solta aqui elas põem os ovos mesmo em cima da erva está certo oh minhas galinhas santas galinhas olha para isso olha para isso bem boa bem boa bem doce isto consola isto consola essa natureza a natureza a calma e a paz de Deus o céu azul o que é que a gente quer melhor agora oh Nuno eu estou aqui na tua terra pá onde tu viveste desde pequenino aqui na rua dos Moins aqui é o Padre Ribeiro isso é um paraíso é cá a Dora Natreza oh que maravilha que maravilha isso é que dá vida à gente tem aqui uma abóborazinha oh que tal abóbora pesada ai tal abóbora o que é que a gente quer olha isso é o presepo da Rosa antigo é a Rosa de Corvinho é a Rosa de Caçaca oh Rosa esse presepozinho já é antigo este presepozinho é muito antigo é o primeiro presepo que tive ah foi se eras pequenina foi foi não quando eu tive os meus pequenos ah sim os mais velhos é que comprei então isso é um presepo com uns 40 anos espera isto é um presepo para 36 anos porque o Floriberto eu tenho 36 anos oh Rosa tu tens ali umas galinhas bem ansiadas ah tenho mas elas não estão a pôr ovos agora não vejo que a tua desculpa as galinhas estão-te a desmentir as galinhas estão-te a desmentir que já a vida os ovos viste-te a desceavos eu já vi dois ovos lindanã ah mas não não elas estão agora mmp tão 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 Mas eu também não preciso de muitos, é só como dois ovos, é só como dois ovos cada vez, tu então estás espertinha, graças a Deus, e que tal é esse Natal, passou-se bem, muito bom, graças a Deus, preparada aí para enfrentar o ano 2020, graças a Deus, enfim, nessas festas, nessas touradas, assim, a poucas vezes, mas bem bem, Não, tens que aparecer mais, olha lá, a hora que a gente, depois de bem-lhe, a gente já não pode ir para as touradas, ó Rosa, tens famílias aí para fora também, tem, tem, onde é que tu tens famílias? É na América, na América, quem é que tens lá fora? Os meus irmãos, os teus irmãos estão lá fora, ok, eu desejo para eles muita, muita saúde, muita paz, e para as minhas primas, e aos meus sobrinhos, Os costumam vir cá? Costumam, sim senhor. Há quanto tempo não vem? A Lejana vem cá, espera, há uns 5 anos. Há 5 anos, a gente tem que vir mais, vê se não, depois a Lejana sabe onde é a Rua dos Munhos. Não, não. Ó Rosa, eu fui ali atrás, até aqui em Itália, isso tem um paraíso, é um zumo de Soaria, não era, ah, aquela abunha limpinha da Ribeira há que voias, é verdade, é verdade, Os fizeram aquelas paredes ali, uma coisa comandada agora, aqui ficou bom? Para fizer, fizeram fogo, fogo. Aham, deu um bocado de trabalho isso tudo por aí abaixo dessas paredes, mas ficou bom? Ficou, ficou. Tu então, fizeste aquele presepezinho à moda antiga e tens mais um aí para dentro, não é? Mostra isso para as tuas irmãs. Ai, aquelas galinhas é que meteram os boiços. Olha o meu presepe. Olha, a Rosa também está toda apresada. Faz aqui um porco. Olha que balas figuras que ela tem aqui, grandes. Tu estás todo? Dica para a menina um HF10. Tens aqui um... Oh, Rosa, onde é que arranjaste esses bonoecos? Esses bonoecos. São gigantes. É a minha e a minha Rússia que mudo sempre. Vapá, são bonitos. São. O menino está ali com o burrinho e com a vaquinha. Ok. É gires. São imagens grandes. Tu a todos os anos fazes esse presepe? Sim, sim. A todos os anos. Todos os anos. Eu não agravo. Mas já, porque tem pequenas imagens também. São grandes. É o símbolo, não é? É. E tu a gostas? Os teus pequenos também gostam? Gostam, gostam. Também gostam. O Floriberto também gosta? Gosta. Foste criada nisso? Fui. E... Os meus netinhos. É aqui. Os meus netinhos. É aqui. Os meus netinhos. Os meus netinhos. Onde ela trabalha? Ela está em casa. Ela está criando os pequenos. Para. Ele nunca para. É. É. A primeira vez para baixo. Caraca. Mas eu quando comecei a fazer o presépio era aquele presépio pequeninho. Em casa de vocês, vocês também faziam? Sempre o presépio. A tua mãe, o teu pai faziam o presépio. A gente gostava, ok. A tua mãe gostava do presépio. Gostava, gostava. E... Estava as laranjinhas presas. É. As laranjinhas. Pai, louvado seja Deus. Os pequenos passados. Que é. Uns colatinhos. E era com tanta alegria, com tanta paz e com tanto amor. E... E agora tanta coisa. É. Graças a Deus. Mas graças a Deus. E vocês tinham muitos presentes à hora por Caxi, não era? Porque naquela altura... Era uns colatinhos. Uns colatinhos. E tinha um fogãozinho e umas panelinhas. E umas bonitinhas. Bem-vindos. Bem-vindos. Graças a Deus. Vocês quantos irmãos são? Quatro. São quatro? Quatro. Estão... Quantos têm aqui? Tenho... Tenho aqui duas. Eu e a minha última. Duas e duas lá fora. Aham. São dados daqueles tempos de passado? Não, Rosa. Daqueles tempos. Que ricos tempos. Os teus pais estavam vivos. Ai, carai. Os meus pais. E aqui... Sempre... Veste aqui na rua... Sempre pensa que não... Sim, sim, sim. Aham. O povo não me deixe. O povo não me deixe. Ah, graças a Deus. Olha... Oh, 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 Rosa. Eu andei a filmar daqueles tempos de acasamento e de... Ah... Tempos lindos. Tempos lindos. Que tempos lindos. Mas grava. Tens saudades daqueles tempos. Para cá está. Vais-te uma vida bonita de... Graças a Deus. De namoro. De namoro. Graças a Deus. Graças a Deus. O Floriberto foi o teu primeiro namorado? Ou já tinhas namorado alguns pequenos aí? Uma coisa só de olhos. Sim. Não era... Sim, sim. Mas nunca me namorei assim ao portão. Ao portão. Ao portão. Ao portão. Foi o momento. Naquela altura. Naquela altura. E ainda não está. Mas naquela altura. Ao Guava tinha muitas moças bonitas. Ah, tinha então. Muitas raparigas. E a gente botava-se às varandas e ia... E vocês iam para as varandas, não era? Era uma alegria. A gente ia às varandas. Era uma alegria. E depois vinham os rapazes de bicicleta. Outros a pé. Outros a pé. Outros de bicicleta. E a gente também. Uma pequenas novas. Prontos. Os tempos eram mais bonitos, não era? Era. Era. Mas era mesmo. Era. As amigas. Ou os domingos. É. Ok. A gente juntava-se ali às duas horas. A gente juntava-se todas. Era. Era lindo. O resultado é no tempo de passar, filha da mãe. E quem tem uma saudade é que os tempos antigos são uma coisa muito bonita. Ah, mas é mesmo. É. É então. É assim. Mas é a vida. Pronto. É a vida. A vida passa. E pronto. E está bom. Agora a gente precisa de paz. E saúde. E as pessoas também humildes umas com as outras. E pronto. E o mundo é assim. É que está bom. Já diz isto há um bom. Tu sabes como a Floriberta sempre. Vamos aqui ao menino da... Ok. Pois agora já tem poucas cozinhas. Ah, então hoje há os Vagia Seus de... Hoje é dia de reis, não é? É. Hoje é dia de reis, não é? Ah não é? Não é? Não é esta porta. É ele que a abrir a minha porta. Ah, acho que não. Ah, eu estou aqui a cirurgia. Olha o meu amigo Florio Hiberto Olha o meu amigo Florio Hiberto O Florio Hiberto é um homem de trabalho Nunca para As visitas aqui à tua espera E tu nada Já acabou Já acabou E já estive a ver ali os teus coelhos Já estive a ver as tuas galinhas E a Rosa a dizer que elas na punham Eu disse E a Rosa a dizer que elas na punham E eu a ver oh Já vi dois ovos lá na Ah mas os coelhos é que falou agora Eu vi dois ovos Um na terra E um gostou das aves Eu disse que há como E queres ver que eu vou ter um asseia aqui de ovos frescos Estou a ver que queres ver uns sorquete no jupo Já puse dois golin Primeiro faço a ronda Isto era que para a polícia americana antigamente Fazia a ronda à base Primeiro fui a ronda ao quintal a ver O gajo primeiro vai ver Eu vou ver o que é que é que é que é que é que eu tenho E depois ia pedir conforme o que é que eu tenho E tu vai ver que as tuas achas andas mais nítido que tu Assim para fora Comi uma bela laranja ali bem doce Ah Floreo Humberto Comiu uma laranja ali bem doce E isso consola Para que tiver bem a ribeira ali fora Aquela água fresquinha Aqui está bem ranghada É, eu tenho ali umas coisas para arrematar, mas vai devagarinho, meu amigo. Diz uma coisa, onde é que veste aí a trabalhar, não é? Eu estive a puxar um rolo para fora de um posto, para ir buscar alguma... Tem alguma garreperna que é própria... Tem uns bezerros, não é? Ah, tem uns bezerrinhos, umas coisinhas. E, portanto, o Natal correu banho. Agora se correu banho. Agora é o ano novo, espera-se a saúde, vida e saúde e pronto, não é? E a idade a passar com uma força brava. Tens que aproveitar. Queria mandar um abraço aí para os teus familiares e amigos que tenhas por aí. Ora, eu mando um abraço ao meu irmão que está na Inglaterra. E cumprimentos lá à família dele toda. E entreta o cabelo aqui. E também cumprimentos ao meu cunhado hoje lá e... E à Lúcia. E à Lúcia e hoje a Volontem que está na Califórnia. E à minha vinhada. É essa família toda. Enfim, para essa família toda um bom ano, não é verdade? E às suas primas. Um bom ano e às primas da Rosa também. E uma prima minha que está no Canadá e primos e... Tem familiares grandes aí. Muita gente. Muita gente. Ah, então não. E a... Oxalá que eles venham aí para as festas de Pau Gualva. Para fazer umas alcatras e depois com o mediasmo também. Para vir aqui à alcatra, filmar essa gente e também aproveitar para comer uma cozinha de alcatra e mais tu. Com certeza. Nunca te escutei do amigo, sabes o quê? O amigo é... Ora bem. É sempre que sou. Não te escutei, mas não te escutei, mas não te escutei, mas não te escutei. Ah, também tu vi Jorninho. Ok, para olhar um bom ano também para vocês. Olha, olha. Já tive a ideia. Já a viste. Ah, tu estavas ali que era um fadista. Quem tivesse aquela ideia. Ah, já. Sentes-se de lado a casa com os tempos? Ele casamento foi e tinha uma mulher ainda. Aí, pá. A belos tempos, já. Isso que se vai. O que estava a fazer com a mulher? Isso é uma mulher. Ah, dá o furo de uma aquela mingueu. Já vai. Ah, 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 ah. Já para agosto já faz 38 anos. 38 anos, por favor. Descasado. Ah, que gente mingueu. Passou-se no esquento. Não vai olhar para trás. Ah, pá, parece que outro duem, é? E aqui por lá é mais para saber. É mais do que a gente se parece. Ah, com os tempos de casamento feito, aquilo é, 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 é tempos doces que vão disparar. É melhor que todos, porque esses rapazes aí estão todos aí de... Tu, quando vinhas falar que é rosa, os pés pareciam que tinham asas, quando vinhas por aí acima, parece uma rua de esboa e assim. Os rapazes hoje em dia... Seram asas, eram boetas. É uma maneira que não tem pouco gosto. Imagina aquela altura. É uma mudança que não é demais. Não é demais, não é capaz de encartar. É a mesma coisa que me achas de ter sempre ovos à sua frente e já não é que haver ovos. Agora, se faltar... Tu achas que era ovos mesmo. E reação, assim, elas estão ali no tempo de moar, vais criá-doas, e só vemos com os ovinhos aqui de vez em quando e pronto, também não vai ser graça de nenhum. Ah, não, 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 não. É, e é assim. É assim, de vez o conto a banho a pouco, também a banho a pouco. Cré. Ah, não, 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 não. Olha como fosse. Ah, não sei o que terá isso aqui. Não sei o que terá isso aqui de flambeado. Sei o que terá isso aqui. Ah, mas isso é uma alegria. Não sei o que terá isso aqui. Quero é. Bem, cá estou eu, aqui em casa da Rosa, do meu amigo Floriberto, a comer uma coisinha. Vou comer aqui um bolinho, que parece bem bom, uma cervejinha, e é assim, essa vida, essa vida difícil, aqui na ilha terceira, que elevo, em casa dos amigos, daqui a pouco, vou para o outro amigo, e é assim, pá. E quem tem amigos tem fortuna, é uma alegria. E eu arrisco a vida. Ainda arrisco a vida, aqui a comer-se bolo, com o sol. Viva o nosso povo da terceira. Eu quero fazer um programa, nesse ano de 2020, que é, eu vou de casa em casa, as pessoas vão filmar. Ah, Rosa. Diz. Eu vou fazer um programa que é, eu vou, o bequito é, eu vou a tua casa, e então, tu, cadê um cozinha, aqui, tu sabes, tu sabes cozinhar uma coisa, vai fazer aqui. Sim. Cozinhas, eu vou te filmar, vou cozinhar, e depois, claro que vou, vou provar aqui, vou comer aí a tua casa. Quando eu te rodou, eu vou a casa da outra. Sim. Ela vai cozinhar, por exemplo, para o polvo, ou o caranguejo, agora, lá vou comer a casa dela, filma lá fazer aquilo. Sim. Uma faz malcatra, a sordas, lá pode ser só uma vez por hora, não é? A sorda. O resto, cozinhas boas, podem fazer algo. Cozinhas boas, e que está. Mas eu vou ver a sua especiaria, e eu vou a casa dela filmar. Sepulha de feijão. Sepulha de feijão, com muito de porco, e com muito de porco. Também é bom, também é bom. É comida. É. Então, falamos, agora, o Ivora, de foras para mim, ora vem a minha casa, que eu hoje vou fazer, desse petisco, assim, assim, e tal, depois a gente vai com outra vez, e então eu passo o ano todo, em casa das pessoas, a comer, nunca comem em minha casa. Ora bem. Sim, senhora. Uma vez como na tua, uma vez como naquela, e lá, e passo o ano todo. Oh, Carmina, já viste. Diga, diga. Oh, minha sim, se está poupando uma cozinha, e poupas uma cozinha, e poupas uma cozinha, e poupas uma cozinha, e poupas uma cozinha, e o cozinha a cada um, não custa nada, e a melhor moxete. Ah, ora. Ah, não é? Ah, porra, tem que querer uma cozinha. Está bom. A coisa vai, como é que o estuagem? Pai, manda, estamos no Natal, e passar a guindar, manda um... Natal já passou, e passar na linda já vai. Mas já vai, e aquilo que sobrou, é a melhor bebida que a mim vai. Deixem umas cantigas para os teus amigos, aqui na rua dos Moins, para a casa gente que te conheça. É, pá, isto é... Tu estás sempre em grande forma, não é? A coisa vai. A coisa vai, graças a Deus. Ah, por outro dia, vi uma entrevista na FQR Barbato, que fossem-vos uma entrevista ao meu amigo ao Barbato. Ah, foi o Barbato, a violência estava rara, e aqui no super sai, olha que aquela coisa pegou, que a casa sai. Boa. Que estás dessa? É boa. É, tá, que lhe fez? A coisa vai, é? É bom, porque as iam o meu menino, olha que eu não... Ah, vai, vai, vai. Terceira, doze Açores, Terceira dos meus amores, Terceira dos meus amores, Terceira dos meus amores, Terceira dos meus amores, Terceira berço de flores, Carinhosa Mãe benita. Pelas saudades que sentes Pelos teus filhos ausentes Nos dispersos continentes Para todos uma visita Pelas saudades que sentes Pelos teus filhos ausentes Nos dispersos continentes Para todos uma visita Das rodas da minha terra Da minha terra A Xaremba é a primeira Ivo Silva de Artes e a Terceira Levo os imigrantes De tudo um pouco ele filma Para vocês que estão distantes Bailinhos de carnaval Dão-se o melhor teatro popular São filmados por um profissional Dando ao redor da ilha a filmar Das festas tradicionais As touradas De tudo um pouco ele vos mostra DVDs com diversas marradas Festas locais que são nossas e vossas Ivo Silva Ivo Silva Até à optimizia da Terceira Para vocês Ivo Silva Até à optimizia da Terceira Para vocês Até à optimizia da Terceira E aí 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 E aí